A Comissão de Direitos Humanos reuniu no Salão Nobre da Unisul, em Tubarão, representantes de diversas instituições, órgãos públicos e entidades da sociedade civil que atuam na prevenção e combate à violência contra a mulher. Esta foi a última de seis audiências públicas sobre o tema realizadas em Santa Catarina nos últimos dois meses, sempre em uma cidade diferente. Os debates contaram com a presença de vários parlamentares interessados em conhecer de perto a realidade de cada região do Estado. Nós temos várias regiões no Estado de Santa Catarina, várias colonizações e isso tem peso na cultura, na educação que é dada, nos valores que é impregnado na família. Então é muito importante que sejam regionais como foram. De acordo com a Polícia Militar, nos últimos quatro meses já foram registradas 650 ocorrências de violência doméstica nos 18 municípios da Amurel, a Associação dos Municípios da Região de Laguna, que inclui Tubarão. No ano passado inteiro foram 482. A representante da PM na audiência acredita que os índices aumentaram porque as mulheres vêm tendo mais coragem de denunciar. Durante o evento, ela falou sobre a Rede Catarina, um programa que a Polícia Militar desenvolve em todo o Estado e que foi implantado em Tubarão no último mês de março, com ações de prevenção e proteção à mulher que incluem visitas às residências das mulheres vítimas de violência. Com a Rede Catarina, a gente busca uma redução efetiva desses índices, não só das notificações. Então o objetivo é levar o Estado até elas, oferecer dignidade, oferecer proteção. Aqui em Tubarão, nesses poucos meses de Rede Catarina, nós já acompanhamos mais de 66 mulheres na rede e fizemos mais de 180 visitas preventivas à residência dessas mulheres. E aí com o apoio dos outros órgãos públicos, a gente busca dar condições para que elas se restabeleçam e saiam daquele ciclo de violência. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina apontam que no ano passado inteiro ocorreram 35 casos de feminicídio no Estado. Este ano, só nos primeiros seis meses, já são 28 casos. Números que estimularam a deputada Marlene Fengler a propor a realização desses debates macro-regionais. Agora, a parlamentar dá início a uma nova etapa, que é a realização de um seminário no mês que vem para análise dos dados coletados em todo o Estado. No mês de agosto, nós iremos fazer esse seminário apresentando os resultados e aí propondo a criação, a constituição, aliás, da rede e a institucionalização da rede de proteção e defesa à mulher. E aí, junto com todos esses órgãos que estiveram presentes em todas as audiências públicas, todos os parceiros, vamos construir essa rede, formalizá-la e constituir um grupo de trabalho que vai ter a responsabilidade de acompanhar todo o processo, acompanhar, aliás, a atuação de toda a rede, fiscalizar, propor ações, enfim. A iniciativa da parlamentar de incentivar a criação de uma rede estadual que integre todas as ações realizadas nas diversas regiões de Santa Catarina recebeu apoio dos participantes da audiência pública. É fundamental a formação de rede, a integração dos órgãos públicos, o trabalho conjunto para que a gente possa operar essa mudança cultural e dar condições para que a vítima saia daquele ciclo de violência. A questão da violência doméstica, ela não passa somente pela área penal, não é só uma questão de inquérito policial ou ação penal. Ela precisa de um grupo que fortaleça, que ampare essa mulher, porque ela envolve questões que são relacionadas à sua família, a questão de alimentos, a questão da manutenção da casa, a questão da saúde. Então, a rede e a equipe multidisciplinar, elas entrando junto nessa ação de enfrentamento é o que precisa para melhorar essa situação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto